O resultado do Wiki Loves Monuments 2021 foi anunciado no último dia 19 de abril. Concorrendo com mais de 172 mil imagens em 37 países, o Brasil ficou em primeiro lugar com a foto que retrata o Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Rio de Janeiro. O autor do clique é o fotógrafo lituano Lonatas Dabra Voscas, que vive no Rio desde 2013. Veterano do Wiki Loves Monuments, ele já venceu a etapa nacional em 2019 com a foto Arcos da Lapa e venceu também a etapa brasileira da competição de 2021, com a foto do monumento em homenagem a Carlos Durmão de Andrade, na praia de Copacabana. Apesar do histórico de vitórias, a premiação na etapa internacional do Wiki Loves Monuments surpreendeu o vencedor do concurso. Inesperado, completamente inesperado, porque eu não imaginei que alguma foto pode ganhar internacional. Eu vejo tanta foto bonita no mundo inteiro, e muito bem feita, muito assim, pegada muito boa, edição e tudo, e aí, em mim, não tem nada de mais, parece. Tipo, fotografei uma livraria de dentro, e aí, e o pessoal já gostaram. Legal. O Real Gabinete Português de Leitura foi criado no século XIX por imigrantes portugueses e fica localizado no centro do Rio de Janeiro. O fotógrafo contou como descobriu o monumento que fica a apenas 15 minutos de sua casa. Esse lugar está, assim, 15 minutos a pé da minha casa. E eu, por acaso, uma vez, eu vi lá nas redes sociais umas fotos, que estão lá, blogueiros, postos e tal, e falei assim, que lugar bacana. E fiquei procurando onde fica, porque eu queria entrar lá e fazer uns cliques. E quando eu vi que está aqui, logo perto da minha casa, eu disse, tem que ir pra lá. E, assim, entrei lá e eu fui lá várias vezes, porque eu pegava, às vezes, no momento que aquela luz em cima, aquela luminária, chandelier, não sei como dizer, está apagado. Eu queria pegar ele aceso também. Nessa foto particular não dá pra ver, porque o negócio fica mais pra cima. Mas eu tenho várias fotos com ele aceso, vários ângulos. Eu fiquei lá procurando várias perspectivas, como uma lente grande angular pra capturar, assim, tudo que é possível pra capturar daquele lugar. Essa foto é de 2018, talvez, ou de 2019, ou de 2018. Entendeu? De 2018, que eu fiquei clicando, e aí elas estavam lá, essas fotos. E eu vi que esse gabinete está na lista de monumentos. Aí eu resolvi jogar tudo lá. Eu tive várias fotos desse monumento, digamos, dessa livraria. Então, Natas não esconde a felicidade em saber que seu trabalho tem sido reconhecido a nível nacional e também internacional. A melhor coisa é que algo que eu gosto de fazer está sendo reconhecido. É muito bom. Me faz me sentir bem, sabe? Levantar autoestima, não sei como dizer. Algo assim, uma boa sensação. Bom saber, bom saber disso. O Wiki Loves Monuments é uma competição fotográfica anual organizada por membros da comunidade Wikimedia. Todas as fotografias inscritas na 12ª edição do concurso passam a fazer parte da biblioteca do Wikimedia Commons e podem ser consultadas e utilizadas por qualquer pessoa.